Numa noite serena e escura Quando em silêncio juramos amor Quando em silêncio me deste um abraço Nos despedimos morrendo de dor As estrelas, o sol e a lua Testemunham que fui tão fiel Hoje volto e te encontro casada Ai que sorte infeliz e cruel Estou casada Seguir-te não posso Porque assim existe além Quero ser sincera ao meu esposo Mas em silêncio por ti soarei Ao estar nos braços de outro E o remorso a ti apertar Peço a Deus que te mate dormindo Pois não és minha Nem de outros serás Amém 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 Amém